Fala pessoal, tudo bem? Recadinho rápido antes do vídeo de hoje. Temos um convidado muito especial, então a gente preparou uma surpresa no fim do vídeo. Assiste até o fim aí, hein? Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje é um dia muito especial pra gente. Estamos recebendo o Hernanes, jogador de futebol profissional. Já rodou o mundo aí praticamente jogando. Seja muito bem-vindo, Hernanes. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos tomar uns vinhos. Hoje a gente vai gravar dois vídeos, que eles vão em datas diferentes aí pro canal. Esse aqui a gente vai gravar é o Mikasa Sukasa. A gente vai contar um pouquinho da história do Hernanes nesse mundão do vinho. Então se você tá aqui pra assistir sobre futebol, cara, não é o momento. A gente vai falar aqui sobre vinho, porque o Hernanes tem uma trajetória aí também nesse mundo do vinho que é bem bacana. E também a gente depois, depois ele trouxe um vinho aí, que ele falou que é um coringa aí pra me desafiar no Toma Essa. Você começou, você já curtia vinho antes de ir pra Itália e jogar na Itália ou foi lá que você entrou mesmo pra essa paixão do vinho? É interessante porque eu fui pra Itália em 2010, eu tinha 25 anos. E aí, não conhecia nada sobre vinho, mas era completamente ignorante, né? Mas bebia alguma coisa? Não. Nem bebia também? Nem se arriscava, cara? Na verdade, eu tive uma experiência com bebida, eu tinha 10, 11 anos, por molecagem, eu comecei... Deu uma... Deu uma picada numa festa aí, e tá... Acabei ficando bêbado naquela noite. Entendi. Uma experiência terrível e eu falei assim... Não quero mais. Nunca mais eu bebo. E realmente, foi assim até os 25 anos, 25, 26, quando eu fui pra Itália, né? Então eu cheguei lá, ia no restaurante e pedia... Eu tava acostumado aqui no Brasil, né? Suco de abacaxi, de laranja, não sei o quê. Nem tinha. Não, não tem aqui. Ou era água ou vinho. E aí, comecei, aos poucos, experimentar os vinhos e fui gostando. E assim, mas o vinho sempre chamou minha atenção porque eu sou um cara que eu gosto de... História também? De história, gosto de... de conhecer as coisas. Então, o vinho sempre teve a câmera... Me traz muito isso, né, cara? Não é só uma bebida. Não é só uma bebida. No começo, você não tá acostumado nem, né, o paladar não tá... Apurado, né? Apurado. Você não percebe. É um treinamento, né? Um treinamento, exatamente. Treinamento. Então, quando você vai avançando, você vai começando a perceber as diferenças e você, cada vez, começa a querer aprender mais, a conhecer mais. Aí é uma coisa que... Inclusive, eu vi que vocês produzem vários vinhos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vinícola também. E aí, a gente tá abrindo aqui o Riserva, ele já tá perto na taça, inclusive. Provavelmente, esse vinho aqui que hoje você produz, naquela época você ia tomar isso aqui e falar, meu, forte demais. Não é legal. Porque é uma revolução de paladar mesmo. Com certeza. Principalmente, fazendo uma gradação de 15% da DTU alcoólica. realmente, é um vinho encorpado. Eu achei legal na tua loja aqui porque tu dividiu não por país. Isso, a gente faz isso. Isso é bacana também. Muito bacana. A gente divide aqui na vinho de biscado por estrutura, né? Legal, pessoal que não sabe ainda. Divide por estrutura porque, inclusive, eu acho que isso faz todo sentido na harmonização, na ocasião. Pô, você vai fazer uma feijoada, já vai ali nos encorpados ou vai um churrascão, vai lá. Ah, vou fazer um risotinho mais leve e tal. Tem de médio corpo, corpo leve, até os brancos ali. Então, a gente foi mais nessa e funciona melhor. mesmo na hora dela. Porque eu sou um cara muito prático, né? E quando eu vim aqui, eu falei assim, pô, o cara é praticidade, né? Praticidade. Antes da gente começar a falar desse vinho aqui especificamente, me conta um pouquinho, então, você ficou quatro anos na Itália? Sete anos, na verdade. Sete anos, já foi mais? E aí, quando foi esse passo, assim, você chegou lá, começou a gostar de vinho e tal, e aí, quando você decidiu, meu, quero ter uma vinícola? Isso, boa. A gente sempre começa por baixo na vida, né? Então, eu comecei depois, já não tava cabendo mais, aí eu parti pra uma de 250 garrafas. Já subiu bem a quantidade aí. E aí, depois, eu tava agabendo e tal, aí eu... Você montou uma derra subterrânea? Mas aí você vai pra vinícola, Dino? Vai pra vinícola, tudo bem. Mas o ponto da vinícola é legal, porque eu não parti com a ideia de ter uma vinícola. A verdade foi o seguinte, eu tava em 2015, saí depois de cinco anos, e aí eu comecei a visitar o Piemonte, e aí eu me encantei com o lugar, né? Ali com a região de Barbareste. É lindo, né, cara? Lindo demais. Eu falei assim, poxa, eu quero comprar uma casa aqui. Você queria ter uma casa pra você visitar lá, de vez em quando. Uma casa com um quintalzinho e tal. Na minha pesquisa que eu fiz, eu achei o lugar ideal, e já tinha o Vinhedo. Vinhedo? Já tinha o Vinhedo. Já tinha o Vinhedo, já tava em produção há 15 anos. Mas tinha então a operação da adega já lá também, não só o Vinhedo. Não, lá tinha a casa e o Vinhedo. E aí foi onde nasceu, eu falei assim, poxa, já tá funcionando, já tá o Vinhedo. Eu gosto de vinho, né? Gosto de vinho, eu vou fazer o vinho. E o que é legal é que nessa estrutura onde tem a casa, agora em junho vai ficar pronta realmente a casa do profeta que eu tenho a intenção de fazer como um relaxador. Porque até agora você então tem o Vinhedo e vinifica em outro lugar. E agora você tá montando então a parte da adega de vinificação lá. Vai ter a vinificação pequena, vai ser ainda vou fazer toda a produção lá, mas vai ter restaurante e quartos. Cara, você entrou de cabeça nesse mundo de vinho. Show de bola. Então, mais ou menos assim que nasceu toda a vinícola. E aí produz... Vinhedo de Recife para o Piemonte produzindo o vinho. Eu coloquei justamente casa do profeta. E a pronúncia é essa? Casa do profeta? Casa do profeta, que significa casa do profeta. Sua casa no Piemonte. É, é justamente isso. Tínhamos quatro variedades, agora temos só três. que é barbeira d'áste, grignolino d'áste, braqueto e tinha o dolcetto. Dolcetto você acabou tirando? Acabei tirando. Por que você decidiu acabar tirando o dolcetto? Porque naquele momento o dolcetto era um vinho que eu tinha... Sim, não me encantava o dolcetto. O que foi legal é que quando eu fui experimentar as uvas na árvore, eu tive uma grande percepção também. E quando eu experimentei a uva do dolcetto, eu entendi o porquê eu não... Não te agradava tanto aquela uva. É, porque era uma uva sem intensidade, uma uva meio aguada, sem açúcar. É, mas um vinho mais ligeiro, né? É isso aí, dolcetto é isso. E a barbeira, muito pelo contrário, o que você está fazendo aqui, inclusive, são vinhaços. E a gente está aqui com dois barbeiras, um que seria o seu de entrada, mas que não é um vinho de entrada, né? Com 14,5% de álcool e um barbeira reserva aqui com 15% de terroalcoólico para o Piemonte, uma das regiões mais frias lá da Itália. Aí ele estava comentando aqui, é frio, mas no passado, né? Agora o negócio está... Agora lá o verão... O crescimento global começou a chegar, a mudar isso também, né? O inverno lá não é tão mais frio. Tão mais frio. E o verão está muito calor. Super quente, então... O super quente lá para o Piemonte chega a quantos graus? Ah, mais de 30 graus. Oi, Nandes, então me conta um pouquinho aí, aqueles dois ali, o que são eles? Esse aqui é o espumante, é levemente adocicado. Ele é um semi-doce, então? Isso, parecido com o lambrusco, lembra? Parecido com o lambrusco, tá. E tinto, branco, tinto mesmo, legal. Esse aqui é o grignolino, esse aqui é o grignolino, grignolino daste, que era um vinho também de todo dia, de mesa, assim, também, é. E coloquei saudade porque era uma uva, como te falei, né? era bastante consumida e tá aí um pouco... Aí você pôs saudade como o nome do vinho, então? Como o nome do vinho. Esse aí, que é um 100% grignolino. E é um vinho muito eclético porque ele geladinho vai acompanhar até com frutos do mar. E esse outro, barbeira? Esse é o barbeira base, só a sinox, né? 7 dias de maceração. 14,5% de álcool. 14,5% de álcool. Radinha, legal. Radinha, encorpado, encorpado, aqui na loja ficaria lá no canto dos encorpados. Então, vinho com potencial de guarda também, né? Você não fez um barbeira pra também consumir no dia a dia, não. Você fez já um barbeira com boa complexidade de aroma, sabores e tal, com longevidade. Legal. E o que a gente tá aqui, Natássio? O que é isso? Que maravilha aqui, cara, que eu tô sentindo o aroma aqui. Nossa, é muito bom, hein? Tem muito chocolate, né? Uma geléia de fruta negra, sei lá. O que você sente no teu vinho aí, Hernandes? Você que sabe falar melhor dele. Eu acho que... Você acha que vai nessa linha aí? Essa linha aí. Geléia, chocolate? o tabaco também... Então, eu ia falar agora, tem um pouco dessa rusticidade, né? Um pouco do couro e tal, porque esse aqui já passa quanto tempo em barrica? Doze. Doze meses. Barrica nova, não? Barrica nova. Barrica nova. Você comprou carvalho francês? Carvalho francês. Cara, vamos lá. Vamos ver. Nossa, que pano fantástico. E eu poucas vezes, porque é muito legal isso aí, vai muito do produtor. No caso do Hernandes, ele escolheu fazer um vinho hiper complexo, com reserva, com longo tempo de estágio em barrica e tal, e trouxe para a barbeira. Na verdade, o que essa uva já consegue proporcionar, mas nem todo vinho feito no Piemonte com ela escolhe esse caminho. Tem vários vinhos no Piemonte que fazem barbeiras mais ligeiros, menos tânicos, lembrando um pouco da Dolchetto, até que a gente estava conversando. Esse aqui, cara, isso aqui é vinho para 20 anos de potencial de guarda. Acho que é um vinho que vai evoluir muito em garrafa, depois de engarrafado. Ele ainda é uma criança, a gente está cometendo um infanticídio aqui, que é 2016 ainda. Então, para um vinho dessa qualidade aqui, desse potencial de guarda, eu acho que esse vinho aqui consegue ir muito longe ainda. É o que você pensa dele também? Sim. Você fez com esse intuito, cara? Fez com esse intuito, tem um fato interessante da barbeira em si. Porque a barbeira, quando eu comprei a casa que tinha um vinhedo e tinha barbeira, eu falei, hum, barbeira é um vinho que eu conheço, que eu gosto e tal. Mas, foi o meu primeiro ano, em 2016, como produtor. Produtor de vinho. E aí, quem vinificou ele para mim, para eu conhecer, é o Coppo. Sim, sim. Lá do Piemonte, ele é torcedor do Juventus, a gente, por coincidência, se conheceu e perguntei para ele se ele não poderia fazer a vinificação para mim. Por quê? Eu tinha comprado a casa com um vinhedo e eu queria saber se a uva tinha potencial. Tinha qualidade. Tinha qualidade. e ele aceitou, falou assim, eu não faço trabalho e tal, mas ele é torcedor e tal. Olha só, conseguiu essa boquinha. Foi interessante, porque eu ia fazer somente a barbeira na barrique. E aí, isso que é o legal, porque eu conheci também um Bermontês. Então, os caras, não, não faz na barriga, não. Não faz na barriga, não. Os caras gostam de sentir a fruta mesmo. Sim, sim, sim. Então, foi bacana essa experiência e... E você vai dando sua cara também no Bermontês. Vai dando a minha cara. Justamente. Mas o resultado dele ficou interessante. Após nove meses, eu me lembro de ir lá no copo, experimentei, foi fantástico. Depois, com 12 meses, quando ficou pronto, assim, recém-inflamado, eu falei assim, não ficou do jeito que eu imaginava. Esse aqui? É, então. Mas estava muito novo, né? É, então. Difícil. E aí, pegou um tempinho de garrafa, hum, está melhorando. É isso. Sabe aquela conversa que a gente acha que é... Que é na hora, né? Que é na hora, e que é papo furado de coisa, mas eu realmente, isso que foi o legal, que você, que eu pude perceber a evolução do seu próprio vinho. Cara, é um vinho fantástico, eu achei fantástico. Eu poucas vezes tomei barbeira reserva, barbeira d'ácido e reserva. Barbeira é uva, barbeira d'ácido é a denominação de origem, reserva é quando indica tempo de barrica, até produtividade do vinhedo, né? Tem umas regulamentações lá que tem que seguir. E está fantástico o teu vinho, meu, foi um prazerzaço te ter aqui no Mikasa Su Casa. Seja sempre muito bem-vindo e, cara, foi muito legal conhecer tua história fora do futebol. Do futebol já é bem famosa, essa aqui está sendo contada aí no canal Vinhos de Bicicleta. E ia ser legal gravar um programa lá agora, lá na Cade do Profeta que ia ficar... Pô, cara, vamos lá. Mas... Legal. Obrigado pela... Não, imagina, cara. Pela oportunidade, prazerzão, chute de bola. Coisa linda. E é isso aí. Cheers. Ó, Cade do Profeta. Ó, pessoal, estou aqui com a minha garrafa autografada pelo Grande Hernanes. Agora, isso aqui não vai ser só especial pra mim, não. A gente preparou uma surpresa pra vocês. quem tiver interesse em adquirir as garrafas do Profeta, os links estão aí na descrição do vídeo e as seis primeiras garrafas de cada um dos quatro rótulos vão estar autografadas por ele também. Então corre aí, garante o seu. Isso aí. Até o próximo vídeo. Hernanes.